Da escolha dos empreendimentos aos projetos arquitetônicos, tem a qualidade Chaim. Espero que você tenha encontrado o imóvel que você está procurando. Agora é só você realizar o seu sonho. E sempre com o know-how de ponta que há mais de 30 anos a Chaim oferece. Um grupo forte que você pode confiar. Esse foi o Espaço Chaim para você encontrar o seu imóvel.